Eu estava subindo aqui de boa e sério, escutei Carnotauro, ó, eu acho que escutei de novo, vou dar um grito, vamos ver? Eu não posso correr, pelo seguinte motivo, depois eu chego lá, fico cansado e sei lá, tem que ajudar, ou até ser um carnívoro hostil, não, um Carnotauro hostil, vai ser complexo pra gente. Tá, eu cheguei aqui e, cadê a galera? Ali, ó, falei, ali tem um Carnotauro, olha ali, ó, eu sabia que eu tinha escutado, tá sozinho ali o menino, eita, quase quebrei a perna. Ó, outro herbívoro, eu sabia que tinha herbívoro também, eu falei, falei, meus ouvidos não são falhas. Você é o bichão mesmo, hein, doido. E aí, pequeno, qual é que foi? Pequeno, o cara é do meu tamanho, né? E aí, beleza? Olha, ele mandou uma amizade. Amizade pra ti também, rapaz. Deixa eu tomar água aqui. Tá, tem uma carcassinha ali, até é bom a gente comer ela, porque eu tô precisando. Só tem que me abastecer antes. Tá, o Triki tá olhando pra gente, deve tá meio nervoso por causa da presença de carnívoros. Até que tá de boa aqui, não tem... Eu achei que teria mais herbívoros, mas só tem... Será que o cara não vai querer pegar aquele Triceratops ali? Não sei, velho. Cadê o olho? Olha o Triki se aproximando. Olha o Triki se aproximando. O que foi? O que foi, Triki? O que é isso? Sai de perto. Não sou herbívoro pra ficar andando contigo. Isso aí, sai daí, ó. Vou expulsar ele, ó. Tá pedindo socorro. Sai daí. Sai. Deixa eu comer. Vaza. Ó. O que foi, rapaz? Eu sei lá. Ó, ó. Comidinha aqui, ó. Ui! Que isso? Nossa, eu tava comendo. Que isso? Ainda bem que ele errou, velho. Vocês viram? O cara do nada veio pra cima de mim me atacando, sem mais nem menos. Ah, agora ele vai entrar pra xinxa. Agora ele vai entrar pra xinxa. Toma. Errou! Ui! Quase. Aqui não, amigo. Toma. Aí, mais uma mordida. Qual é que é, rapaz? Eu só queria dar uma mordidinha ali e tu me dá uma patada, velho. Ué. Tá desesperado? O que foi? Aqui, ó. Tá desesperado? Tá desesperado, amigo? Tá assustado? Ué? Se assustou, coitado, velho. Primeiro, isso é uma lição pra aprender a tu não morder mais a gente. Não dá cabeçada, no caso. Porque quem morde sou eu. Isso aí. É uma lição pra ti. Saia daqui. Vai embora. Peça socorro. Caraca, ele não vai pedir socorro. Ó. Toma. Toma. Essa foi arriscada. Eu sei. Foi arriscada. O outro ali só tá olhando. Enquanto isso, tô dando uma sorrinha aqui no Triceratops. Pode se ligar. O que foi, Triceratops? É que, né? Ele ficou bravo. Ele que atacou a gente. Vocês viram, né? Ele que atacou a gente. Uou. Quase que eu tomei a chifrada. Se eu não tivesse corrido e ter um reflexo rápido, né? No caso. Sai daí. Sai daqui. Vai embora. O outro carne tá lá longe, ó. Só olhando. O cara não deixa eu comer. Fica querendo vir pra cima. Ó. Eu acho que ele tá cansado. Ele não consegue dar aquele pisão dele. Uou. Ele quase me acertou. Tá. Ele não tá mais sangrando. Isso é um problema. O problema é que é só eu. O outro fica só lá olhando. Tá. Eu quero comer, velho. Aí. Só quero comer. Olha, olha. Deitou. Beleza. Aí. Agora veio o outro. Isso aí é pra tu aprender. Ouviu, Tric? Não adianta baixar a cabeça aí. Não adianta baixar a cabeça. Isso é pra tu aprender. A não atacar a gente. Isso aí. Fica aí olhando pra baixo e pro chão. E pensando na vida. Deu até pena agora do coitado. Não. Agora eu vou deitar aqui. Ficar bem de boa descansando. Ficar longe desse Triceratops. Ele tá dançando lá. Não adianta dançar. Não vai me conquistar de novo. Tipo, eu ameacei ele pra ele se deparar da carcaça. Mas ele achou provavelmente que era pra lutar com ele. Por isso, sei lá. Não sei o que houve. Direito. Mas eu vou ficar próximo da carcaça aqui. Não vou me afastar, não. Tipo, me afastar demais. Eu só não quero tomar um pisão do Triceratops. Enquanto eu tô deitado, recuperando, né? Descansando. Mas bom. Espero que ele tenha aprendido a lição. Tá indo embora até, ó. Tchau. Vai embora. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O Triceratops tá nervoso. O outro cara tá ameaçando. Será que ele vai pra cima agora? Finalmente? É, eu acho que ele vai pra cima. Ele recuperou. Não, olha esse Triceratops. Ele recuperou a vida dele. Eu tava deitado ali. E agora ele tá querendo vir pra cima. Eu não vou ameaçar. Porque senão ele vai querer mesmo vir pra cima. Só vou tomar água aqui. Claro que eu vou ficar olhando pra ele, obviamente. Vamos ver. Vamos ver se eu mandar amizade pra ele. Vamos ver. E aí? Qual é que é? Vou ver amizade agora. Acho que ele não vai querer amizade, não. Depois eu ter dado uns petelecos nele. Não vai querer, não. Então eu tenho que comer mais. Ih, eu tô com fome de novo. Eita, nossa. Olha isso, ó. Olha ele vindo pra cima. É traque carnívoro. Não é possível. Deixa a gente comer, cara. Ó, ó, ó. Ele acha que eu não tô me ligando. Ele acha... Ele acha que eu nasci ontem. Não é possível. Ai, ai. Tá. Acabou. Beleza. Vambora agora. Vamos sair daqui. Acho bom a gente ir pra outro lugar. Quem sabe pra cá a gente encontre alguma coisa. Eu sei que tem aquela construção humana aqui mais pra frente. Então, de repente, a gente consegue encontrar alguma presa pra gente. Sei lá, Uta, de repente. Não sei. Vamos ver. Depois de uma pequena caminhada, ou melhor, corrida, a gente já está chegando no porto. É aqui na frente, a construção humana. Talvez a gente encontre alguns Utas mesmo. Até porque é um local bastante frequentado por raptores. Ia ser muito legal. Vou dar uma lutinha épica com eles. É verdade. É bem aqui, ó. Ó, o nosso amigo já chegou. Beleza. Será que vai ter algum raptor? Geralmente eles ficam aqui dentro. Deixa eu dar uma bisoiada. Tá, não tem nada aqui. Beleza. Tá livre. Aqui dentro. Tá, ele não tem nada. Deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa. Vamos ver. Opa! Escutou alguma coisa aqui. Vou ficar agachado. Tem o Uta aqui. Ah, lá tá ele, ó. Lá em cima. Tá vendo? Ó. Tá ali o menino. Hehehe. Ah, é o Tinha. Então tem Uta. Eu sabia. Sempre tem Uta. Quase sempre, pelo menos. Tá ali no topo, ó. Ah, vai ser muito difícil pegar ele. Ele tá muito no alto. Não tem como. Será que tem mais Uta? Pode ser que sim. Mas senão a gente teria visto. Ali dentro daquela jaula não tem nada? Tá, eu vou deitar aqui, ó. Afastado do Uta. Porque se ele pular, ele vai querer me morder. Então eu vou ficar mais ou menos por aqui, ó. Aqui. Vamos ficar deitado aqui. A gente já descansa um pouquinho. Aí, sei lá. De repente a gente ataca ele. Excelente. Tudo está salindo muito bem. E bom, o Uta agora tá gritando. Ele deve tá chamando ajuda. Sei lá. Mas ninguém responde ele. Já faz muito tempo. Sério, eu nem sei se ele tem amigo. Acho que não. Daqui a pouco ele vai ficar com fome também. Ele vai ter que sair daí. Nem sair correndo atrás dele. Eu já tô com fome também. Então a gente vai ter que caçar ele. O problema é que não tem como pegá-lo se ele ficar ali. A gente vai ter que ficar mais ou menos em volta mesmo. É, não tem muito o que fazer além disso. Ficar mais ou menos por aqui, ó. O problema é que se ele pular, ele pode correr muito rápido. É até difícil alcançá-lo. Vamos ver se a gente pega ele aqui. Pera aí. Vou tentar uma coisa. Vamos lá. Vamos ver. Pô. Aqui, ó. A gente agacha. Sobe até aqui. Olha ele ali, ó. O muta tá olhando, tipo... O que que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Ah, não deu certo. Não me diga. Será que eu posso pular? Não. Tem que fazer um girinho básico. Tá. Eita, nossa. Tá, beleza. Não deu certo. Vamos deixar quieto. Tá nem... Ele tá gritando, coitado, em nada. Tá sozinho, meu amigo. Tem o que fazer. Tá. Vamos dar mais uma andadinha aqui. Nem sei se vale vasculhar isso aqui, porque não deve ter nada mesmo. Deve tá bem isolado e bem deserto. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Eu vou morar aqui um pouquinho no porto. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa, tipo, no próximo dia. Porque já está ficando de noite. Meu amigo, não sei se ele vai ficar por aqui ou vai querer seguir viagem. Aí vai depender dele. Mas eu vou ficar por aqui. Ficar deitado aqui no meio dos containers. Bem escondido. Acho que aqui é um bom lugar. É. Vamos ficar por aqui, então. Valeu a todos. Muito obrigado. Até o próximo episódio do nosso Carnotauro. E fui! Tchau! 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 Tchau.